Olha, imagina a sua escola, a escola onde você estuda totalmente abastecida por energia limpa, isso é a energia solar e o excesso ainda ela joga na rede que abastece a comunidade. Que bom, né? Muito bacana, né? Esse belo exemplo vem de Rancho Queimado, uma escola que é pioneira no país nesse projeto inovador e sustentável. O repórter Henrique Zanotto foi até lá conferir de pertinho e mostra pra gente agora como funciona. Logo na entrada da escola Roberto Schitts já é possível observar algo diferente. Toda a tinta utilizada na pintura do muro foi feita com água, cola e terra retirada das propriedades onde moram os alunos. Desenvolvemos então a consciência ecológica e trabalhamos as fontes de energia, a separação do lixo. A Unisul também colaborou, construímos um pomar escolar. Então foram algumas ações que a gente produziu para a conscientização ecológica da comunidade escolar. Mas é chegando no pátio que encontramos o que destaca essa escola de ensino público das demais. As placas de captação de energia solar abastecem todo o prédio. E ainda nos fins de semana sobra energia que é transferida para a rede da Celesc. Com a implementação desse projeto aqui na escola, a escola que tinha um despende mensal na ordem de 2.100 kWh por mês, teve uma redução para 1.000 e 1.100 kWh por mês. Com as novas tarifas e fazendo um comparativo, nós tivemos uma redução da ordem de 61% no despende da escola com energia elétrica. Lâmpadas de LED foram instaladas em todas as salas, que também receberam nova pintura com cores mais claras. Além da economia e práticas sustentáveis, o projeto idealizado por acadêmicos da Unisul também trouxe outros benefícios. Uma das principais características aqui em Rancho Queimado é uma região que faz muito frio. Antes desse sistema de placas que captam energia através do sol, existiam duas torneiras elétricas. Uma ficava na cozinha, a outra na sala dos professores. Agora, com essas placas, todas as torneiras da escola são assim, aquecidas. E a água vem assim, ó, quentinho. O que, para lavar a louça, faz uma grande diferença, ainda mais nesses dias, né? Bastante. Nossa! Uma água gelada agora, nesses dias de inverno, assim, não é muito bom, né? Porque antes a torneira podia dar um problema um dia e outro, ficava... Às vezes queimava, às vezes, né? E agora não, agora é sempre quentinho. O coordenador do projeto lembra que a escola Roberto Schitts foi a primeira no país a contar com um sistema de energia totalmente limpo e renovável, com baixo custo. Para colocar em prática a captação das 26 placas, o valor aproximado foi de 100 mil reais. Fizemos um trabalho combinado de geração de eletricidade através de fontes renováveis e de eficiência energética. Então, melhorámos o conforto visual das salas de aula. Chegámos a ter aumentos de 300% na eficiência dentro da própria sala. As crianças têm hoje muito mais facilidade de ver os seus quadros, de trabalharem. E, ao mesmo tempo, a escola transformou-se numa usina solar. O equipamento foi instalado há cerca de três anos e, até hoje, não precisou de manutenção. A durabilidade estimada é de 20 anos. A escola fica no distrito de Itacoaras, localizado a 17 quilômetros do centro de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. E foi essa característica, por estar inserida no meio rural, que levou os idealizadores do projeto a escolher essa unidade de ensino. Um trabalho de eficiência energética e de eletrificação, que despertou ainda mais interesse nos alunos pela educação ambiental. E, quem sabe, outras escolas da rede pública possam em breve também seguir o exemplo deixado na escola Roberto Schitts, em Rancho Queimado.